Olá amigos, o AgroLink News já está no ar, segunda-feira dia 15 de março de 2021, nova semana começando e nós estamos aqui com o nosso podcast diário trazendo muitas informações sobre o agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos falar sobre a produção da cana no Brasil, produto amplamente utilizado na indústria agrícola. Também vamos falar sobre a produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul, políticas agrícolas, tudo isso e muito mais. Nós abrimos esta edição destacando as principais manchetes do portal AgroLink. No estado do Mato Grosso as lavouras de soja na cidade de Sorriso foram inundadas devido às chuvas intensas e com isso o município decretou situação de emergência. No Paraná o problema é a cigarrinha que tem atacado a lavoura de milho que levou a um aumento de quase mil por cento no uso de inseticidas. O complexo de enfesamento foi encontrado em todas as regiões do estado. Já o estado de Minas Gerais mantém a expectativa de recorde na safra de grãos 2020-2021. A produção deve ser superior a 17 milhões de toneladas, registrando um aumento de mais de 10% em comparação com o ciclo passado. Em agrolink.com.br você confere ainda que a Cosseral revisou a previsão da safra da União Europeia para este ano de 2021 com uma baixa. A estimativa é de que a safra total de grãos na Europa seja de 306 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo da previsão anterior. Nós fechamos com um destaque curioso, já que a Argentina está exportando mosca estéreo, isto para controlar a praga das frutas. O país vizinho é um dos líderes no material biológico para o controle desta praga. Para saber mais sobre estas e outras notícias do agronegócio, é só acessar agrolink.com.br, visite o nosso portal e fique muito bem informado. E o estado de Alagoas deve concluir agora, até o final deste mês de março, a colheita da safra de cana. O presidente do Cindaçúcar Alagoano, Pedro Rogério de Melo, conta que a perspectiva é de que haja uma pequena melhora nos números, isso em comparação com a safra passada. A Alagoas está muito próxima da conclusão da safra 2020-2021. Nós temos 16 unidades em operação, nós estamos com a performance de produção que indica que nós vamos ter uma ligeira melhora de produção total de cana, quando comparada com a safra passada. Nós tivemos 16,5 milhões de toneladas de cana e estamos nos direcionando para 17, um pouco acima de 17, talvez até 17,5. Então essa é a expectativa que nós estamos tendo e é importante, apesar de aparentemente ser um número, uma melhora discreta, vamos chamar assim, mas ela tem um significado muito grande para a produção, para os produtores alagoanos. Este então é o presidente do Cindaçúcar de Alagoas e agora nós vamos seguir falando sobre a cultura da cana. Nosso contato agora é com o diretor executivo da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, Denis Arroyo Alves. Antes de mais nada, eu agradeço a sua participação aqui dentro do AgroLink News. A minha primeira pergunta, Denis, é se as sucessivas altas no preço dos combustíveis têm gerado boas expectativas para os produtores de cana. Bom dia. Sim, tem gerado os preços de combustíveis em elevação, impacta diretamente o preço do etanol. O preço do etanol via consecana afeta o preço da cana, elevando os preços dessa forma. Em termos de faturamento, realmente as expectativas são muito boas, porém em termos de margem de resultado econômico, são menores do que a gente imagina, uma vez que os custos de produção subiram muito também, principalmente por causa do dólar, preços de fertilizante, os investimentos todos que têm sido feitos nos canaviais. Então há um ganho de margem, mas a margem expressiva ainda é muito baixa. E existe alguma expectativa de aumento da área plantada e área colhida agora nos próximos anos? Não. Nesta próxima safra devemos ter o inverso, uma área de corte menor de colheita. Primeiro por uma questão de resultado econômico. Segundo pela competição com grãos. A soja tem rivalizado muito com as áreas de cana, coisa que não acontecia principalmente no estado de São Paulo, hoje tem se tornado comum. Ela era usada antigamente por uma rotação de cultura, porém hoje ela vem sendo ampliada em áreas de cana, o canavial não se faz a renovação e se mantém a área com soja. Às vezes ela está dando aí de 5 a 10 vezes mais resultado financeiro ao produtor do que a própria cana. Então, reforçando o que eu disse na pergunta 1, apesar dos preços estarem subindo, os ganhos nas usinas estarem subindo, para o produtor de cana esse impacto ainda é muito pequeno. Em termos de mercado, aí falando de visão de mercado, a soja tem sido atrativa e diminuindo um pouco essa área de corte. Também teve um efeito de seca no ano passado, alguns plantios em regiões mais secas chegaram a ser perdidos, então essa área não existe cana esse ano para ser colhida. E teve muito fogo criminoso, incêndio criminoso, que também impactou bastante nessas áreas de corte e algumas áreas não vão ser possíveis de ser colhidas, o canavial ficou bastante atrasado. Nós sabemos que hoje o Brasil também tem uma estrutura para beneficiar toda esta cadeia produtiva. Como o senhor avalia esta questão? Na verdade, o Brasil tem ociosidade hoje. Muitas usinas aí, algumas paradas, alguns grupos se juntaram com aquisições e o Parque Fabril acaba às vezes ficando deixado de lado e se juntam duas usinas, mas principalmente visando as áreas de cana e não a área industrial em si. Então existe uma ociosidade aí em torno de 20%, mais ou menos, média, de vários grupos, grandes grupos, e principalmente pela cana própria das usinas. As usinas vêm tendo muita dificuldade nessa concentração que elas vêm fazendo dos grupos, porque o canavial, a agricultura de cana, ela não é escalável como é uma indústria. Então, a partir do momento que você começa a ficar muito grande, você começa a ter perda de eficiência e produtividade, uma vez que as áreas geográficas vão sendo muito gigantescas e difíceis de controlar e manejar. A melhor solução continua sendo investir em produtores de cana para as usinas. Diretor executivo das Associações de Produtores de Cana do Brasil, dentre os vários usos da cana, qual é o mais rentável hoje para o produtor? Dentre os vários usos de cana, o mais rentável seria o uso da biomassa em energia elétrica, mas hoje isso é um gap que tem no Consecana e que precisa ser trabalhado. O produtor não recebe por esse produto. Ele recebe apenas pela geração do açúcar e álcool, dividido em uma proporção de custos, e não participa da geração de energia elétrica. Então, seria o principal produto, sem dúvida nenhuma, é o principal produto hoje de faturamento e receita nas usinas. O segundo seria o açúcar, nesse ano. O mercado de açúcar, o Brasil, cresce muito, principalmente pela questão cambial. O Brasil se torna muito competitivo lá fora, pela desvalorização do real aqui dentro. E depois disso, o etanol, e mesmo a parte de biotecnologia com leveduras, que tem aparecido mais forte em alguns grupos. E os preços pagos ao produtor rural, eles têm sido satisfatórios? Os preços hoje não são satisfatórios ao produtor. O próprio Consecana apresenta uma defasagem em torno de 15% na sua fórmula base. Ele é uma referência de custo mínimo, mas mesmo assim tem uma defasagem. Depende muito de negociações locais, o que gera uma heterogeneidade de soluções e uma destruição de valor percebido pelo produtor e pela cadeia. Os preços estão com uma defasagem, como eu falei, inclusive com competição com outras culturas. A própria soja, se você pegar, é um ano espetacular, mas se você colocar metade do preço dela, ainda assim ela dá muito mais resultado hoje por área, por hectare, do que a própria cana para o produtor independente. E isso é uma coisa que a gente precisa encarar de frente. A gente tem levado esse assunto no Consecana como aeroplana para a única, para que ela entenda que a não remuneração adequada de resultados ao produtor vai gerar uma perda provavelmente diária importante no estado de São Paulo, principalmente. Mas já começa a acontecer em Goiás, Mato Grosso, por exemplo, as usinas já estão pagando por bagaço, por Cebils, outras coisas, porque não conseguem competir com a soja, senão eles não vão ter cano. Então isso é uma coisa a ser encarada de frente, com urgência. Diretor, a demanda interna também tem sido suficiente para consumir esta oferta? Não, quando a gente pensa, o mercado de açúcar é muita exportação. O mercado de etanol, sim, tem uma possibilidade enorme de ser ampliado ainda. O etanol é o combustível limpo hoje, o Brasil tem uma solução, enquanto estão buscando soluções, mesmo pensando no elétrico, o etanol é o mais limpo, pode ser ainda mais, desde que ele tenha um foco na matriz energética reforçado, como vem sendo a cada ano. Ele tende a ser consumido também no mundo, o mundo tem buscado, recentemente a Inglaterra passou a aumentar a mistura de etanol na gasolina dela, de 5% para 10%, então é uma realidade hoje. E o açúcar, a gente já vem dominando esse mercado mundial há bastante tempo e continua firme. A questão de energia elétrica pode ser um novo ponto, a ser melhor explorado e absorvido totalmente internamente. A matriz energética de biomassa pode dar uma sustentabilidade ao Brasil de maneira relevante e importante. Esta entrevista com o diretor executivo das Associações de Produtores de Cana do Brasil, Denis Arroio. E da cana, vamos falar sobre o arroz, isso porque a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, realizou um painel online para discutir a integração lavoura-pecuária. E durante o encontro, o presidente da entidade, Alexandre Velho, destacou os benefícios desta integração no campo. Os benefícios deste sistema são inegáveis com relação ao controle de invasoras, a fertilidade de solo, a adubação de sistema e, consequentemente, um aumento da produtividade e diminuição dos custos de produção. Obrigado pelas informações e agora vamos saber como fica a previsão do tempo para o início desta semana, nesta segunda-feira. Os detalhes a gente confere agora com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo, no portal AgroLink. Bom dia, Gabriel! Muito bom dia, Lucas! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesse início de semana, quem está dominando o tempo sobre boa parte do Brasil é a Alta da Bolívia. Esse sistema é uma circulação de ventos a cerca de 10, 12 quilômetros de altitude e que provoca o levantamento de ar, consequentemente, a formação das nuvens carregadas. Esse padrão vai ser observado no Acre, Rondônia, Oeste, Sul do Amazônia, Sul do Pará, Norte do Mato Grosso, Parte do Goiás, Tocantins e Centro-Norte do Mato Grosso do Sul. E tem condições para acumulados significativos, principalmente no Oeste do Amazônia, Sul do Pará e Norte do Mato Grosso. Outro sistema de chuva que está atuando no Norte e Nordeste é a zona de convergência intertropical. Dessa forma, desde o estado do Amapá, Norte do Pará, Maranhão até áreas próximas a Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem condições para pancadas de chuva, com um destaque para as áreas entre o Piauí e Ceará, onde os acumulados podem chegar aos 50 milímetros. Temos previsão também para chuvas em praticamente todo o estado de São Paulo, do Triângulo Mineiro até o Sul Fluminense. Isso por conta de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, que provoca essas instabilidades. Em parte do Sul, também teremos instabilidades provocadas por áreas de baixa pressão, especialmente sobre o leste do estado de Santa Catarina, leste do Paraná. E apesar dessa chuvarada toda, duas grandes regiões do Brasil vão ficar sem chuvas nesta segunda-feira, que é do Norte de Minas Gerais até a Paraíba, e no Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná. Vale fazer um comentário que no oeste do Paraná, por conta do forte calor, pode ser que forme algum temporal isolado no oeste do estado, mas de forma mal distribuída. Pois é, Lucas, bastante coisa acontecendo hoje e vem mudança pela semana. Mas, para quem quiser mais informações, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Agora, a reta final do programa, vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja abre a semana, nesta segunda-feira, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 158,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 157,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 153,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 168,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a soja sendo vendida, abrindo a semana a R$ 160,00, a cotação em Rio Verde, em Goiás, e em Bebedouro, no estado de São Paulo, o grão sendo comercializado a R$ 164,00. Com estas informações, o Agrolink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!